Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Vamos lá, porque a gente tá fazendo esse vídeo de sexta-feira à noite. É o meu momentinho de fogo, quase um trava-língua aqui. Então, não vai ter live hoje, mas amanhã a gente já volta com tudo pra fazer a live do jogo de Atlético e Juventude. Oportunidade de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E finalmente, acho que a gente tá vivendo uma semana tranquila, né? O Atlético que vinha em derrotas, em sequência, situação do Antônio também que foi extremamente digestante, né? É uma situação que ainda repercute hoje. O próprio Antônio deu a entrevista lá pro pessoal do Globo Esporte. Então, a gente vivia um momento muito conturbado, que naturalmente reflete externamente, né? E internamente também. Eu acho que nada acontece por acaso no futebol. Quando as coisas estão boas lá dentro, a gente vê o time funcionando melhor. Quando as coisas estão ruins aqui fora, provavelmente é que as coisas não estão funcionando lá dentro. Então, é um caminho de via dupla, assim, pra gente sempre estar ligado, sempre estar prestando atenção, sempre estar atento aos bastidores no futebol, sempre tento atualizar vocês aqui com alguns bastidores. Mas essa semana, muito pela classificação contra o Santos, tá sendo mais tranquila. Mas não é só a situação da classificação contra o Santos. Aconteceram mais coisas, mais fatores positivos. E a gente já vai partir pro três pontos, beleza? E o ponto de número três, que eu acho extremamente importante a gente destacar, é a saída do Jadson. Ai, Thiago, mas a saída de um jogador importante, de um jogador histórico como o Jadson, por que é boa? Cara, eu me refiro à saída do Jadson, mais ou menos, como a saída do Wellington na temporada passada. Vocês lembram que teve um momento que saiu o Wellington, saiu o Paulo André e as coisas começaram a funcionar? Eu não acho o Wellington um mau caráter, não acho que o Wellington não queria estar defendendo as coisas do Atlético, muito pelo contrário. Acho que se ele pudesse, ele estaria aqui até hoje. A questão é que em algum momento, existem alguns jogadores que acabam entrando numa sinergia que não é positiva pro grupo. Pode se chamar de acomodação, pode se chamar de falta de rendimento, enfim, você pode chamar da maneira que você quiser. Eu só acho que quando isso acontece, você tem alguns caminhos pra seguir. Venda, empréstimo ou até mesmo o momento de afastar o jogador. Então, a gente não tá afastando um cara que vinha sendo importante em campo. A gente não tá afastando um cara que vinha sendo importante nos bastidores. Muito pelo contrário. A gente tá afastando um cara que recentemente vem sendo mais alvo de notícias pelas suas polêmicas nas redes sociais. Seja lembrando fatos do Corinthians, interagindo com a torcida do Corinthians. Ou seja, alfinetando os profissionais do próprio Atlético. Ou pelo menos profissionais que estavam no próprio Atlético. Então, o Jadson, que era um cara complicado, acho que a gente pode chamar assim, ele não tá vivendo esse momento de aparecer mais, de estar ali com o grupo. Eu acho que vai deixar o clima mais tranquilo. Eu recebi de uma pessoa que me ajuda naturalmente com as informações, né? A seguinte frase, agora os jovens vão poder trabalhar com mais tranquilidade. Então, acho que é o momento também da gente amenizar o ambiente. Da gente entender realmente quais são as metas do Atlético daqui pra frente. Quem tá junto pra cumprir essas metas? Quem tá junto pra cumprir essas metas, sabe? Porque não adianta você traçar o objetivo e não conseguir entender quem pode realizá-las. E o Jadson acho que já não vinha sendo um personagem capaz de realizar as metas que o Atlético traçou como os objetivos da temporada, né? Depois da entrevista do Antônio pro Globo Esporte.co, ficou muito claro como o jogo contra o Penharol é realmente um foco na temporada. E pra esse ambiente tá o mais tranquilo possível, pros jogadores estarem bem mentalmente. Acho que a saída do Jadson é muito importante. Então, não deixa de ser uma notícia positiva dentro desse cenário atlético. Que, repito, precisa ser aquele laguinho tranquilo, sem nenhuma ondulação. Vocês estão ligados, laguinho que eu tô falando? Beleza? Então, agora o ponto de número 2. Que eu também acho bastante importante e bastante relevante. A gente já tinha falado sobre o assunto, mas Davi Teranjo voltou a ser convocado pela Seleção Uruguaia. Ah, Thiago, mas se a gente pode perder o Teranjo em alguns jogos, por que isso é bom? Cara, primeiro de tudo, eu vou bater novamente na tecla do poder mental. O poder mental é muito relevante pro jogador de futebol. O jogador de futebol estar bem mentalmente significa, muito provavelmente, o jogador de futebol que vai render em campo. E hoje você tem o Teranjo, como a gente viu, contra o Santos. Sendo um protagonista claro desse time. É o cara que bota a bola no chão e faz as coisas acontecerem. Não só contra o Santos, até mesmo contra o América. Foi o jogador que, por exemplo, fez a jogada do nosso gol anulado. Então, é um jogador muito importante, muito relevante. Vem sendo líder de estatísticas desde o primeiro momento que chegou no Atlético. E você vê o Teranjo sendo reconhecido ao ponto de ter essas convocações em sequência. Eu acho que você potencializa mentalmente um jogador. Sabe? É o jogador que vai querer jogar mais contra o Pearol. Pra estar mais em evidência pra uma Copa do Mundo. Pra estar mais em evidência pra Seleção Uruguaia. Então, você eleva muito o nível de disputa de um dos seus craques. Então, a convocação do Teranjo é muito importante. Vem numa semana que ele faz um jogo muito bom. Então, acho que é mais uma boa notícia. Tenho certeza que todos os jogadores vão ficar felizes por ele. A gente já viu alguns jogadores saindo. Acho uma notícia muito importante também. Ver alguns jogadores indo num restaurante. Saindo com a família. A gente que acompanha bem as redes sociais. A gente começa a entender que a vitória, a classificação, o clima mais leve. Possibilita que os jogadores tenham uma vida mais normal, sabe? Então, no final das contas, acredito que a gente possa destacar também esse momento de paz no Atlético. E a convocação do Teranjo também vai deixar os jogadores muito felizes pelo Davi. O Davi, desde que chegou, é um cara muito querido. Então, naturalmente, a gente vai ver esse momento de felicidade geral pelo Teranjo. Alguns jogadores até chegaram a se reunir para ver algum momento do jogo do Uruguai. Isso é informação de bastidores. Então, forte abraço e parabéns para o Teranjo. E o ponto de número 1, que é o mais importante, né? Se a classificação e a vitória não tivessem vindo. A gente não estaria citando isso aqui. Que é em relação ao fato do Atlético ter passado do Santos, né? Foi um jogo, assim, não tão difícil. Não acho que o Atlético sofreu muito contra o Santos. Muito pelo contrário. Criou as principais chances. Teve as principais oportunidades para marcar o gol no confronto. Acho que, taticamente, foi um jogo muito válido para a gente entender a validez dessa formação com três zagueiros, né? Que eu acho que potencializa não só os zagueiros que acabam protegendo, mas é quase um milagre a gente falar de um clean sheet do Atlético que aconteceu contra o Santos. Mas a gente viu os laterais atuando bem. Principalmente o Abner voltando a ter aquelas atuações de alto nível que a gente sabe que o Abner teve condição de ter. Eu não acredito que ele vinha mal, mas acho que o nível de atuação que o Abner apresentou foi realmente muito alto. Terãs, outro. A gente já elogiou aqui a partida do Terãs, Nicão. Porque são jogadores que acabam tendo menos compromissos defensivos. Acho que a gente pode falar também da atuação dos volantes. Uma dupla de mais pegada, uma dupla que morde mais, mas chegaram bem na frente também. Então foi um jogo que, taticamente, a gente viu o Atlético dando uma resposta numa formação que já tinha uma tendência, se ele ia dar certo, precisava de alguns ajustes. Eu acho que foi interessante. Tecnicamente, a gente viu uma partida boa de vários atletas em várias posições, sabe? Até mesmo jogadores que vieram do banco de reservas. Como foi a boa entrada do Pedro Rocha, que finalmente deu uma resposta, né? Acho que também, moralmente, é uma vitória muito importante para a sequência da temporada. O Atlético, em mais uma semifinal, é um Atlético que eu acho que ele cria uma sensação, assim, de... Cara, a gente pode encarar todo mundo. Eu não sei se a gente vai vencer todo mundo, mas encarar, ir para cima, fazer uma partida corajosa. Eu acho que o Atlético tem, sim, essa capacidade. Então, no final das contas, foi muito valioso esse jogo contra o Santos. Espero que seja aquele jogo de mudança de chavinha mesmo, para a gente começar. Contra o Juventude, contra o Perol. Voltar a ver um Atlético focado nas Copas, um Atlético bem imerso nos seus objetivos. Mas um Atlético que também sabe olhar para o lado e entender os cenários que o futebol apresenta. De você, às vezes, ter que ganhar no Campeonato Brasileiro. De você, às vezes, ter que abrir mão de um jogador para ele se sentir mais valorizado na seleção. E que esse clima mais calmo, ele vire uma rotina, sabe? A gente teve também um fato que eu não queria esquecer a estreia do Lucas Fasson, que é uma esperança para a nossa zaga, né? Então, realmente, bastante coisa legal aconteceu. A gente chega nessa sexta tranquilo. Vocês podem beber a cervejinha de vocês. Eu ainda não posso voltar ao meu momento alcoólico, mas a gente vai para o jogo contra o Juventude com outro clima, com outro astral. E se a gente está com esse outro clima, outro astral, vocês imaginam o grupo de jogadores. Esse grupo precisa de tranquilidade para trabalhar, para acertar as arestas, porque quinta-feira a gente não pode esquecer. Um dos jogos mais importantes da história do clube Atlético Paranaense lá no Uruguai. E vai ter torcida dos caras, vai ser muito complicado.